oi como vocês podem ver o dia hoje está bem bonito ó solzão mas não se enganem porque está muito frio está fazendo tipo assim 10 graus agora e hoje eu estou na rua porque eu fui para o médico fazer um exame que estava precisando para saber se estava tudo bem com a minha saúde calma que é só o álcool esse é o meu como estava o seu café eu ainda não sei o resultado vou pegar daqui a alguns dias mas eu fiz o exame agora é só esperar o resultado eu acabei de ver que estava indo para o lado errado é pra lá que eu tenho que ir bom agora eu estou indo pra casa eu tenho que editar um blog que provavelmente você já viu então dá pra ficar muito tempo na rua hoje eu fui fazer esse exame agora eu vou voltar pra casa é sempre assim quando eu preciso gravar qualquer coisa crianças começam a correr do nada que eu não consigo gravar o que eu preciso em decorrência das crianças ficarem gritando e meus cachorros também gritam bom eu estou de blusa de frio porque são paulo tem feito uma onda de frio já tem umas boas semanas e aqui dentro não é tão aquecido então roupa de frio aqui dentro se você está vendo esse vídeo provavelmente você já viu meu outro vídeo em que eu comecei a aprender a andar de skate legal bem que vocês curtiram a nesse momento falta apenas um um inscrito para a gente completar 600 inscritos aqui no canal então meu amigo por favor você não é inscrito se inscreve no canal seja o número 600 curte esse vídeo também se você já estiver gostando cara essa semana foi muito muito louca essa semana eu peguei um uber e ele começou a conversar comigo sobre como os robôs vão tirar o emprego das pessoas do futuro muito louco né eu acredito que não é todo dia que você tem esse tipo de conversa ou que um uber ele começa a puxar esse tipo de assunto com você pelo menos comigo foi a primeira vez vocês lembram que alguns meses atrás eu estava fazendo aulas teóricas do curso de direção? pois é eu sei faz muito tempo isso mas essa semana eu fiz a prova teórica e caso eu passasse eu finalmente começaria minhas aulas práticas eu passei meus amigos claro que eu só passei na primeira etapa e teoricamente essa primeira etapa é a etapa mais fácil mas ainda assim legal né? então ainda no final desse mês eu vou começar as minhas aulas práticas e vou começar a dirigir mesmo mas esse vídeo não é muito bem sobre essas coisas que aconteceram essa semana mas em especial o que me aconteceu hoje que eu fui no médico fazia um bom tempo que eu não fazia nenhum tipo de check-up que eu via como estava a minha saúde que eu não fazia um exame de sangue por conta da pandemia eu acabei tendo muito medo de imposto de saúde para poder fazer qualquer tipo de exame mesmo tendo ido com meu pai depois para ele tomar a vacina com a minha mãe também eu não tive coragem de ir lá para fazer nenhum tipo de exame mesmo eu sabendo que provavelmente é um lugar mais seguro do que na rua mas é por conta de alguns problemas que eu tive recentemente eu decidi ir ao médico fazer esses exames e acontece que agora eu tenho mais um remédio para tomar e aí eu fico pensando cara depois dos meus 25 toda minha questão de saúde está meio que indo por água abaixo assim tipo, agora eu tomo remédios que antes eu não tomava, tenho problemas que antes eu não tinha eu só consigo ficar neurótico mas ao mesmo tempo que vem essa neurose com medo de não chegar na minha velhice com muita saúde eu fico neurótico também para eu fazer coisas que mantenham a minha saúde para que eu possa ser um velho que ninguém vai cuidar de mim sabe não sei se vocês têm esse tipo de pensamento desde os meus 25 para cá eu tenho pensado muito nisso porque foi quando começou a tudo descarrilhar agora eu corro, agora eu comecei a aprender a andar de skate e qualquer esporte que faça com que eu mantenha o meu corpo bom por mais tempo, por mais anos eu vou fazer agora aos 27 anos é plenamente possível e eu sei que não é tarde demais dá para começar agora e ter bastante saúde quando eu ficar mais velho então agora eu preciso ver como que eu vou cuidar melhor da minha saúde e eu gostaria de perguntar para você o que você faz para poder cuidar da sua saúde física e mental eu gostaria de saber o que outras pessoas fazem para poder viver esse mundo que a gente vive sem surtar ou como que vocês fazem para deixar o seu corpo mais saudável possível e também gostaria de saber que tipo de vídeo que vocês gostariam de ver agora por aqui no canal eu gravei algumas coisas que ainda vão sair, mas seria bacana saber que tipo de conteúdo que vocês gostam sobre fotografia, vídeo, vocês acham que é legal eu fazer vídeo sobre vocês sabem que qualquer tipo de conteúdo que vocês pedirem eu vou fazer, então comenta aqui para mim então muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui, não esqueça de dar um gostei aqui embaixo se inscreve no meu canal e até o próximo vídeo Falou!